São José na torcida pela Águia, vamos escalar os dois times. Começando pelo Corinthians, o time do povo, escalado pelo técnico André Bié, com careca no gol número 1. 94 para Gabriel Alves, 15 Lé, meia dúzia para Jackson Samurai e 5, Éder Lima. Escalando agora o São José Águia de São José dos Campos. O técnico é o Douglas Navas, o Douglas Linhas, ele escala 12 Matheus no gol, 13 para Vandinho, 15 Ronei, 17 Pelé e 88 Joãozinho. Aí o Pelé está pronto para dar a saída de bola. Rolou a bola, está valendo. Para você que é fã de futsal, Corinthians e São José, o jogo, as emoções da Liga Nacional de Futsal 2021. Você vem comigo, Guilherme. Boa, já é uma comunicação aí com a galera que acompanha a gente lá na Rússia. Olha o chute, o gol! Gol, Ronei, do São José! Na cobrança de esquenteio. Bola atrasada ali para o Ronei. Ele soltou o chute cruzado. Não deu defesa para o careca. Abre o placar, a equipe do São José. Em cobrança de esquenteio, Ronei. Agora, um para o São José. Zero para o Corinthians. Bola volta para a equipe do Corinthians. Olha só, é de Lima. Vai pintar um empate. Defendeu o Matheus. A bola volta, é de Lima. Bateu o Matheus. De novo faz a defesa. Mairis, encara a marcação. Exalve o Tura. Tentativa de bola enfiada. Davis! Gol! Do Corinthians! Davis! O capitão, camisa 10 do Corinthians. Empata o jogo no Parque São Jorge. Ele recebe dentro da pequena área. Gira e bate para o gol. Para deixar tudo igual. Agora, um Corinthians. Um São José. Davis! E bola do Rafa, né? O Rafa achou uma bola com todo o goleiro. Tem que ter ritmo de jogo. Então, de repente... Opa, escorregão do jogador do São José. Vem Corinthians! E o gol! Gol! Do Corinthians! Lé! Jogador do São José escorregou. O Lé falou, não tem nada a ver com isso. Cara a cara com o goleiro Matheus. Ele deu tapa, saiu para o abraço. É gol do Corinthians. É gol de Lé. Agora, dois para o Corinthians. Um para o São José. Lé! Vira o... Estão participando aqui com a gente, direto de Siqueira Campos. Paraná. Olha só, Matheus saiu do gol, ficou com a bola. E já se mandou para o ataque. Matheus contou, deixou dois no chão. Pênalti! É... Pênalti para o São José. Olha, o Matheus ia fazer um golaço, hein? Ele é canhoto. Os dois jogadores do Corinthians caíram na dele. E depois chegou a cobertura ali do Marcelo, cometendo pênalti. Faltas agora também, nesses quatro minutos finais, Corinthians não pode mais fazer falta, senão é tiro direto para a equipe do São José. Vem na bola, Rony. Pancada para fora! Perde a chance do empate, Rony! Batendo pênalti! Nesta temporada. Com saída de bola do Timão, está valendo para você que é fã de futsal. Segundo tempo de jogo, dois Corinthians, um São José. E o São José já começa o jogo fazendo falta. Jogar na individual. Jackson Samurai tentou o chute. Bola saiu meio mascada. E olha o Matheus. Vai embora o Matheus. Abriu na direita. Tentativa do passe acabou dando certo. Olha o São José chegando. Pelé. Fez o chute! Tentou a bola colocada. Ela vai para fora. É impressionante, né, Paulinho? Quando o Matheus pega essa bola e dá o gás ali. Como ele consegue pegar a defesa adversária? Passe lá na frente. Que lindo drible! Olha o golaço! Bola para fora! Bora! Bob! Ia fazendo um golaço! Lindo drible para cima do Lé. Na hora de finalizar na saída do careca ele mandou. Pediu a falta o Jackson. Nada feito. Olha o São José. Vai pintar o gol de empate. Na trave o rebote e o gol! Gol! Do São José! Perdeu a bola o Corinthians. Contra o ataque da equipe do São José. Dois contra um. Vou falar um negócio para você. O Xuxa soltou a bomba ali. Já tinha que ter feito o gol. Olha o último lance da partida. Vem Corinthians. É agora ou nunca. Vem Timão. Abertura na direita. O chute e o gol! É gol do Corinthians! Gol! Gol do Corinthians! Da melhor forma possível para ser Corinthians. No finalzinho do jogo. Com o goleiro Linha. Marcelo abriu para Jackson Samurai. Que solta a bomba! É gol do Corinthians! É gol da vitória do Timão! Restando seis segundos! Jackson Samurai! Três Corinthians! Dois São José! O que é? No pe...